Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível Não desistiu de mim Tua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Tua destra me sustenta e me faz prevalecer Tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em meu amor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível O Deus do impossível Não desistiu de mim Tua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Deus do impossível E cumpra em mim Não desistiu de mim Não desistiu de mim E cumpra em mim A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL